Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de fazer uma proposta, e aí eu pedi atenção do líder do governo, do presidente da Comissão de Finanças, que eu gostaria de apresentar uma proposta que eu imagino que ela criaria um consenso, permitindo até que os destaques nem fosse necessário apreciar. Uma proposta de emenda que diria o seguinte, Sr. Presidente, gostaria que a V. Exª também prestasse atenção, porque eu acho que isso aqui concilia e permite que seja votado a LDO ainda hoje. Diz o seguinte, os poderes e órgãos da administração pública estadual poderão ter seus orçamentos acrescidos em valores correspondentes ao superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, devendo ser observado obrigatoriamente o limite de alerta estabelecido no inciso 2, parágrafo 1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo para tal acréscimo ser utilizado para as fixações de despesa com pessoal e encargos sociais. Outras despesas decorrentes e investimentos. Então, isso é que o governo propõe com todas as pessoas que conversam com o governador. A ponderação dele é que isto, ocorrendo que é o aumento de receita, isso será repassado para os poderes que economizarem em forma de orçamento. Eu acredito que essa proposta, ela vem de encontro com a fala do governo, da Secretaria de Planejamento, não mexe na LDO, mas garante aos poderes, aqueles que economizarem, que eles terão aquela economia em orçamento para a administração de cada poder que conseguir ficar na regra de economia do governo. Então, eu apresento essa proposta ao presidente da Comissão de Finanças e ao líder do governo para avaliação e eu acho que isso aí contemplaria tanto o governo como os deputados dessa casa.